E aí gente, tudo bom? Vamos hoje de paleta BT Sunflower, a primeira vez que ela aparece aqui, mas não vai ser a única, já adianto pra vocês porque eu tô apaixonada A paletinha é super leve, muito versátil, tem um imãzinho na ponta que ajuda a gente a fechar com facilidade Eu achei ela super resistente, eu amei as cores, dá pra fazer olho de dia, olho de noite, olhos escuros, olhos mais claros Eu realmente achei uma paleta assim, muito, muito coringa e é produto de um Brasil, né? É Bruna Tavares pro mundo todo, tá na séfera de todo o planeta e a gente tem que enaltecer essa mulher O que eu mais gostei foi que todos os nomes de sombra são em português e pra gente que é brasileira isso é muito, muito gratificante, tá não? Então vamos começar com a sombra Natureza, que é a mais escura da paleta, eu depositei ela na minha pálpebra móvel, vou subindo aos poucos e já começo a criar um esfumado Eu vou dar um zoom pra vocês verem que por mais que seja a sombra mais escura, ela cai o mínimo possível na pele, eu fiquei muito feliz com isso Porque ela entrega a pigmentação sem estragar sua maquiagem Depois eu vim com terra, que é a sombra mais, um marrom mais quente da paleta Vou esfumar toda essa bordinha da sombra Natureza, já subindo, né? Pro côncavo Depois eu voltei com a Natureza só pra dar uma escurecida ali perto dos cílios Já venho com a luz, faço o arqueado da sobrancelha, um ponto de luz no canto lacrimal E volto com a terra pra fazer ali o esfumado da raiz dos cílios inferiores Peguei a Rainha da Neve, que é o batom branco de Bruna Tavares para Pausa para Feminices, que é um batom que eu amo E tentei fazer o delineado vazado, que eu já queria fazer há muito tempo E eu devo admitir que tomei um pau dele Não é um delineado fácil de fazer, mas eu acho muito legal E eu queria muito tentar, então eu quero incentivar vocês a tentarem aí também Fiz um pontinho ali embaixo só pra fazer uma graça E já vim com o batom Maite, que também é da coleção Sunflower, de Bruna, para Sephora E eu estou muito apaixonada, quero muito trazer outros looks, outros visuais, outras sombras Outras combinações com essa paleta Sunflower e com a coleção inteira Se você quiser ver outras combinações, comenta aqui embaixo pra eu saber Pra eu trazer novamente essa paletinha aqui pro canal E eu espero que vocês tenham gostado Ficou assim e é isso Tutorial rapidinho pra vocês verem Tô tentando fazer cada vez mais um tutorial compilado Mais rapidinho pra vocês curtirem e aprenderem Sem perder muito tempo por aqui Então é isso, gente Me segue nas redes sociais Deixa seu like se você gostou Se inscreve no canal, comenta, compartilha Me ajuda a enaltecer esse lugar Um beijo, fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau